Obrigado, Fernando, agradeço o convite do amigo Jansi e também obrigado, Fernando, por ser possível acomodar os ajustes de últimas horas. Bem-vindo a todos e espero poder compartilhar um pouco de conhecimento com vocês. Essa palestra é fruto de uma pesquisa, um estudo que eu estive realizando acerca de Zero Trust e coloquei os detalhes. Peço desculpa que alguns dos slides vão estar uma mistura entre português e inglês, mas eu fico à disposição. A agenda de hoje, basicamente, eu vou cobrir sobre o framework Zero Trust e a ideia é compartilhar os thoughts finais e em seguida as referências. Um pouquinho sobre mim, eu atuo com TI desde 2004 e moro nos Estados Unidos desde 2006. Estudei engenharia, trabalhei um tempo com aviação e estive presente na DEFCON em 2008, a DEFCON 17, e foi quando começou toda essa paixão e todo esse interesse por área de segurança. Na aviação, é quase impossível você ter aviação sem ter InfoSec também, né? Então, eu tive essa exposição e foi quando eu consegui me especializar e trabalhar na área de segurança defensiva e em proteção de dados. Trabalhei quase seis anos com o DLP, a Data Loss Prevention, e atualmente eu trabalho em uma empresa da Bay Area, em Silicon Valley, em São Francisco, e eu moro, sou baseado da cidade em Austin, no Texas. Sou um brasileiro muito orgulhoso, sempre que eu posso, participo e estou presente, tanto na comunidade de segurança do Brasil, como também sempre gosto de estar próximo aí da minha, de casa, né? Pra alguém, se alguém está se perguntando de onde é o meu sotaque, eu sou original de uma cidade chamada Garinhuns, no interior de Pernambuco, né? Passei muito tempo em Recife também, e sou muito orgulhoso de ser brasileiro e pernambucano. Eu gostaria de compartilhar que a palestra de hoje é baseada em minha opinião pessoal, não tem ligação com o meu empregador, e os dados que vão ser compartilhados hoje é a minha opinião própria. A primeira parte é Writing with Zero Trust na perspectiva de um cowboy, né? Ou como você está no rodeio, como é que você consegue se preparar pra domar essa fera, né? Então, a parte inicial, né, é esse livro que eu recomendo, inclusive eu vou estar listando eles na referência final da palestra, você vai ver que ele é bem completo, e eu consegui aprender bastante. Inclusive, eles têm bons gráficos que eu consegui copiar também pra compartilhar com vocês, mas ele tem uma descrição bem insuscita dos princípios, né, de Zero Trust. Então, ele vê desse ponto de vista, que a rede sempre é considerada bem hostil, né? Então, você não sabe quem está autorizado, quem é confiável, e também é bem importante entender que ameaças internas e internas existem na rede o tempo todo. E é bem difícil você possuir um ambiente 100% seguro, como inclusive foi mencionado em outras palestras anteriores, né? Então, a questão de ter localidade como referência pra proteger a rede, ah, porque eu tenho uma VPN, é porque essa rede ela tá protegida, não é suficiente pra você confirmar que você pode confiar nos usuários. E se aquele acesso de VPN foi comprometido? Então, é bastante interessante, porque quanto mais você vai lendo, vai aprendendo, o conceito de Trust, ele te deixa bastante curioso a se aprofundar e poder aprender mais. E, basicamente, a ideia é que todo dispositivo, usuário e fluxos de rede precisam estar autenticados e autorizados. E as políticas, elas devem ser dinâmicas e calculadas a partir do maior número possível de fontes de dados. Então, quanto mais fontes de dados você possui, que indica que houve aquela quebra de acesso, ou aquele vazamento, ou aquela insegurança, aonde você consegue tomar isso como referência pra proteger a tua rede mais. Mas você já inicia sem confiar em ninguém, com tudo fechado. Então, a parte, o que seria? Ou, what is zero trust, né? Então, é um conceito estratégico usado por líder de segurança para garantir que as organizações permaneçam seguras à medida que se adapta às mudanças nas condições e requisitos do mercado. Então, existem vários security levels, né? Mas, basicamente, você está constantemente, de forma dinâmica, se adaptando. E aí, essa estrutura, ela incentiva as equipes de segurança a confiar menos na segurança de um perímetro de rede e mais nos processos de tecnólogos seguros que podem ser aplicados diretamente ao recurso da empresa, independente de onde eles estão localizados e de quem precisa acessá-los. Então, você não confia em ninguém, não importa se aquele usuário está dentro ou está fora da empresa. E aqui, nesse gráfico, eu coloquei essas imagens para citar que a diferença é, ou seja, onde já estamos acostumados, né? Na parte da internet tradicional, né? No caso, arquitetura tradicional de segurança. Então, basicamente, na próxima imagem, você consegue observar que esse seria o modelo de segurança, no lado esquerdo da tela, aonde nós temos o perímetro da internet, temos aonde pode ser um usuário que não está sendo confiado ou um funcionário remoto tem acesso à internet livre. Se ele precisa utilizar ou acessar uma aplicação interna, ele, no caso, precisa usar, acessaria por meio de uma VPN. E, em seguida, depois que ele está autenticado, ele consegue ter acesso a esse serviço privado. Ou o usuário OneTrust, né? Por meio de um load balancer, consegue chegar até aquele servidor de origem, né? Então, o desafio disso aí é que é muito difícil você estar mantendo e estar protegendo. E, além disso, hoje em dia, nos tempos atuais, como em tempos de pandemia, de crise, como é que você faz se você chegou ao limite de capacidade de banda do teu VPN, né? Então, antes você tinha uma capacidade para 500 usuários e, hoje, você precisa que teus funcionários todos estejam acessados de modo remoto. Como é que você consegue escalar isso aí para agora 3 mil usuários, 5 mil, 10 mil? Então, é um desafio grande. Então, esses seriam os tempos atuais ou tempos passados, né? E, no lado direito, como referência, tem um mapa de como quando a internet foi criada, né? Em 1982, como era pequena e mais simples, né? De poder entender, comparado com os tempos atuais, né? Como ficou gigantesco. Então, tendo em vista o que é Zero Trust, que esse conceito de não confiar em ninguém, de aprimorar os conhecimentos baseados nos eventos que estão acontecendo, né? Como é que você consegue usar esse conceito no ponto de vista de um motorista profissional ou de um professional driver, né? E como você consegue usar isso com precisão e com exatidão para não cometer erros, né? Ou poder ser o máximo... Como você consegue ter o máximo de precisão para não obter falhas? Então, fazendo o approach de Zero Trust, fazendo o approach de Zero Trust, usando uma perspectiva oposta, né? De administrador de sistemas, e você se colocando naquele mindset ou naquela mente, né? De se você fosse o ataque, como é que você fazia... como era que você poderia fazer a avaliação do sistema? Como se você fosse um adversário, né? E você tem uma knowledge grande de como conseguir isso, né? Então, basicamente, é você reverter os papéis completamente e pensar como um atacante e aonde você não confia em ninguém e como você consegue ser bem preciso. Fechar completamente o teu perímetro, somente quem é autenticado consegue passar e todo o restante está sendo todo gravado. E todas as interações, as sessões, vão ser todas gravadas e baseado nisso, você vai poder tomar decisões para fechar cada vez mais o teu ambiente, o teu perímetro, a tua rede. Então, dirigindo, ou seja, tendo o approach de Zero Trust, o writing Zero Trust, com o ponto de vista de um professional driver, né? Você consegue ver que a rede é um lugar totalmente hostil e as ameaças internas e externas, elas são, elas existem o tempo todo na rede. Então, a localidade da rede não é suficiente para decidir a confiança de uma rede e todo dispositivo, usuário e fluxo de rede são autenticados e autorizados, né? E a política deve ser dinâmicas, calculadas a partir do maior número possível de fontes de dados, como a gente viu. Então, basicamente, você tem exatamente essa ideia daí. Então, os usuários, né? Os devices e todos os recursos, eles interagirem totalmente fora do perímetro da cooperação. Então, todos estão do lado de fora e eles precisam ser autenticados, né? Geralmente, utilizando um IDP ou Identity Provider, que é onde consegue avaliar ou reconhecer que aquele usuário é ele mesmo, né? Então, você consegue ter mais ou menos essa visão gráfica que você tem uma... a rede confiável, aonde tem tua aplicação, os dados do usuário, teu acesso a SSH, acesso a base de dados, as máquinas, toda a informação da rede. E você tem os micro perímetros do outro lado, aonde, depois que ele está sendo autenticado, ele consegue acessar de forma individual cada um desses micro perímetros dentro dessa rede corporativa. e aí, aonde a gente vê o ponto que a gente consegue ver o ride de... se tivesse... ou seja, no ponto de vista de um surfista, né? Como você chega ao ponto de surfar a onda, como você conseguiria fazer o ride zero thrust. Então, basicamente, o surf mode, você consegue... você deveria, né? Ter uma conexão segura para os teus aplicativos e os eyeballs, aonde todos os protocolos dos aplicativos deveriam ser suportados pelo teu proxy, né? Você faz a implementação de um proxy onipresente, caso for fritar, ele vai proteger todo o teu perímetro e tudo tem que passar por ele, seja por meio de um ACL, seja por meio de um tunelamento GRE, mas tudo seria fechado e aquele perímetro, ele só vai ter acesso para quem está autenticado ou quem é legítimo, né? Você faria uma filtragem dos pacotes, né? Uma análise de camada 7, aonde você estaria focando bastante na camada de aplicação. Você usaria um fornecedor de IDP, né? No caso, um identity provider e fazia a integração por meio de um SSO que corresponde ao single sign-on, aonde todos os teus aplicativos, seja aquelas aplicações que o teu usuário da área financeira usa para fazer os relatórios, seja aqueles aplicativos que o pessoal de vendas usa para solicitar ou fazer uma ordem, seja os aplicativos que o pessoal técnico ou de marketing utiliza para programar, para modificar, tudo isso da camada 7 estaria fechado atrás de um IDP e atrás de um single sign-on, né? E aí você teria, você começaria a utilizar um SASO e que, no caso, você teria segurança as a service, né? No teu domínio e somente quem está autenticado por SSO ou pelo teu gateway é que você teria acesso lá e aonde você consegue autorizar aquele usuário e, paralelamente, você consegue acessar aquele dispositivo que pertence àquele usuário, supondo que a autorização do dispositivo seja autorizada. Além disso, aprofundando mais, você consegue ter também o approach que você consegue integrar RFID, né? E o acesso na tua companhia totalmente integrado para os meus logs. Significa, o usuário chegou de manhã na empresa ou em tempos como hoje não seria o caso, mas se ele passou o batch dele no RFID e ele está naquela localização e algum outro usuário de outro IP tenta localizar, abrir uma aplicação se passando por aquele usuário de outra localização, você já sabe que aquilo ali não é legítimo. Então, como é que você consegue fazer a correlação de todos esses eventos e todas essas métricas que você tem hoje, ou no caso nessa arquitetura Zero Trust para ser mais exato possível, né? Então, nesse caso, na estrutura Zero Trust, todo o tráfego de rede não seria confiável. Assim, os profissionais de segurança devem verificar e proteger todos os recursos, limitando e aplicando, eles fariam também a limitação desses recursos e iriam aplicar rigorosamente o controle de acesso, além de inspecionar e registrar todo o tráfego da rede que está acontecendo naquelas aplicações. Não importa o setor, não importa quem seja o usuário, todos os usuários seriam tratados com Zero Trust. Então, basicamente, essa seria a arquitetura, né? Você teria um painel de controle principal, onde você possui um usuário remoto, esse usuário, para acessar o serviço, ele tem que estar autenticado e a mesma coisa acontece com os usuários internos. ou seja, se a gente aprofunda um pouco mais o gráfico anterior, você consegue observar que basicamente funcionaria nessa organização, que, na prática, funciona de uma forma muito bonita. Você consegue ver do lado esquerdo a parte de auditoria, de log, de evento, de report e também a parte forense, é muito importante. E, além disso, você tem a parte de endpoint, onde você tem o inventário dos seus devices, do seu equipamento, você faz toda essa proteção de endpoint certinho. Agora, esses usuários, no caso, eles vão acessar as aplicações, essa aplicação tem uma identificação e autenticação muito forte e é onde você coloca um muito fator de autenticação, né? E, por meio de acessor, é que eles acessariam a aplicação. Além disso, se conectaria na parte de network security, onde esse fluxo, né? A tua equipe de segurança faria o roteamento dinâmico, né? E uma segmentação bastante forte e é onde você usaria a definição de software para os seus perímetros, ao invés de usar localização, né? E você faz a introspection do tráfego completa. E aí, como resultado, você tem o workload de segurança aonde você tem o contextual authorization, aonde seguida na sequência, né? Efetua a segurança da transação, né? E baseado naquele level, aquele usuário consegue obter aquela informação. Também, essa equipe, ela efetua a segurança de API, que é muito importante. Vamos dizer, se alguns dos recursos estão abusando, seja intencional ou não intencionalmente, daquele recurso de API, se tem uma API, um usuário está dando 5 mil, 10 mil requests por um minuto, com certeza aquele teu servidor vai acabar saindo fora do ar. E aonde você tem a parte de Web Application Security, e aí vem toda essa parte de dados security, né? Que é a parte de criptação em address em trânsito, tem a parte do DLP, querido DLP, e a parte de você fazer a a externalização da política de data, né? Então, como é que você administra as tuas políticas, né? E também a parte de controle de privacidade dos teus usuários. Então, esse fluxo aqui, na teoria, funciona bastante bem, o desafio é chegar até aqui para você poder ter um modo que você vai conseguir surfar essas ondas, né? Ou chegar nesse ponto aí com tanta confidência e com tanta segurança, né? Então, é um trabalho que requer bastante trabalho em equipe, com bastante áreas, com bastante estudos, programática e trabalhar bastante em equipe. Então, fazendo o nosso wrap-up e o resumo do que a gente começou hoje, essa seria a rede tradicional, onde você tem a internet, você tem os usuários que acessam a empresa, né? E tem acesso àquelas aplicações, em seguida você tem a internet corporativa, onde essas aplicações estariam protegidas atrás de uma VPN e você tem a parte da internet corporativa que tem aqueles aplicativos que está de forma externa, né? Os desktops, os endpoints, etc. Então, em tempos atuais, o desafio muito grande é proteger, né? Então, em seguida, você já consegue migrar para a transformação do cloud, aonde você consegue ter toda essa divisão aqui, né? Eu peguei essas imagens randômicas da internet só para poder visualizar, né? E conseguir explicar mais nos gráficos, mas você consegue ver toda essa parte que você está dependendo de um cloud, né? E aonde os teus usuários remotos, eles precisam até autenticar nesse single panel teu aqui. No gráfico número 3 da esquerda, você consegue ver que você não está baseado em localização, porém, sim, você está baseado em quem é aquele usuário e qual dispositivo ele está utilizando. E no gráfico número 4, você consegue ver que funcionaria como o Zero Trust funcionaria. No caso, os sinais dos usuários, né? Devices, são todos enviados nesse single panel. Esse single panel, ele precisa de autenticação para poder decidir se vai permitir o acesso, vai requerir um fator de multi-factor authentication, né? Um MFI aqui, ou ele vai bloquear o acesso do usuário. Se o usuário, ele consegue, ele foi validado, ele consegue acessar as aplicações e as informações que ele tem acesso, dependendo do cargo ou os files que foram permitidos para esse usuário obter. Então, ou seja, o resumo é, se você faz o approach Zero Trust com o ponto de vista oposto, né? De um administrador de sistema, repetindo o que a gente conversou antes, né? Como é que você consegue ter esse mindset de o que o atacante faria no teu ambiente e como é que você consegue proativamente te proteger contra isso. Então, esses seriam os thoughts finais, né? Que no framework Zero Trust, todo o tráfego de rede não é confiável e os profissionais de segurança devem verificar e proteger todos os recursos, limitar e aplicar rigorosamente o controle de acesso. Além de inspecionar e registrar todo o tráfego na rede. Essas foram algumas das referências que eu utilizei. Esse é o livro que eu mencionei onde eu li do Zero Trust Networks da O'Reilly que eu recomendo bastante. E aqui deixo o meu obrigado para quem tiver alguma pergunta ou quem desejar manter em contato eu fico às ordens. Infelizmente a Defcon foi cancelada esse ano. Acabou de sair a notícia, né? Mas todos os anos geralmente eu sempre vou na Defcon então se alguém gostaria desejar mandar uma mensagem ou avisando e sempre gosto de estar em contato com o pessoal do Brasil. Então eu deixo eu fico à disposição se eu puder ajudar em algo aqui do meu lado e agradeço pelo tempo e agradeço também o pessoal da OASP Brasil e também a OASP Peru por todo o apoio. Um abraço boa noite e recomendo que todos lavem as mãos aí e fiquem protegidos em casa. Um abraço.